Oi gente, tudo bem? Eu sou a Drica, sejam bem-vindos aqui no canal. Bom, eu tô aqui em casa, tô em quarentena e aí que eu tive uma ideia, gente. Quando a gente fica em casa, dá muita vontade de comer, né? E é por isso que reuni pra vocês 5 receitas que eu já gravei aqui no canal de bolo, gente. Uma mais deliciosa do que a outra, tudo facinho, simples, tudo lá no litificador. Só que antes de eu passar a receitinha pra vocês, já se inscreve no canal, vê me acompanhar no Instagram, drica.olive com dois L's. Então agora, gente, bora conferir as receitas. E pra começar, eu vou passar pra vocês a receitinha do bolo de milho sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Anota aí os ingredientes. Então esses são os ingredientes do bolo. Eu vou usar uma colher de sopa de fermento, quatro ovos, um terço de xícara de óleo de coco, meia xícara de leite de coco, uma xícara de fubá, meia xícara de adoçante e eu vou usar o adoçante eritritol. E uma lata de milho. Se você quiser usar a espiga de milho, você pode usar quatro espigas. Então primeiro eu vou misturar todos os líquidos. Bom, agora que eu já bati os líquidos, eu vou misturar todos os outros ingredientes. Eu vou bater e só depois que eu vou misturar o fermento. Bom, gente, agora eu vou ver como é que tá de adoçante. Vou experimentar um pouquinho e vou ver se eu coloco um pouquinho mais. Minha dica é você começar com meia xícara, experimenta a massa, depois você coloca um pouquinho a mais se você achar que precisa. Bom, eu acho que pra mim tá ótimo essa quantidade de açúcar, não vou aumentar. E agora, gente, eu vou misturar o fermento. E vou bater agora só por três segundos. Bom, gente, já passei óleo de coco aqui na forma e agora eu vou passar o fubá. E agora, gente, já passei óleo de coco. E agora, gente, já passei óleo de coco. Vou levar no forno, que já tá pré-aquecido e vou deixar a 180 graus por 30 minutos, pra então até o bolo ficar bem douradinho. Já deu, gente, os 30 minutinhos, mas eu ainda acho que o bolo não tá douradinho. Vou fechar e vou deixar mais um pouquinho. E agora, gente, só vou esperar o bolo esfriar pra eu poder desenformar. E agora, gente, já passei óleo de coco. E agora, gente, já passei óleo de coco. E agora, gente, já passei óleo de coco. A segunda receita é um maravilhoso bolo de banana sem farinha, sem açúcar, sem leite. E esse bolo é uma verdadeira explosão de sabor. Anota aí os ingredientes. Eu vou usar 6 bananas prata, 3 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar, 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral sem açúcar, 1 colher de sopa de semente de chia, 1 colher de sopa de fermento em pó, 4 ovos e canela a gosto. Primeiro, eu vou colocar aqui no liquidificador as 3 bananas, a pasta de amendoim, os ovos, o coco ralado, a chia e a canela. Bom, agora eu vou misturar o fermento. E vou bater de novo. Agora eu vou passar óleo de coco na forma. Se você preferir, você pode usar manteiga, pode usar azeite pra untar a forma. E vou jogar aqui um farelo de aveia. Aqui vocês também podem usar o que vocês quiserem. Pode usar a farinha que vocês preferirem aqui pra untar, vocês podem colocar. Eu vou colocar agora metade da massa. E vou colocar as 3 bananas que eu cortei em rodela. Vou colocar agora a canela, que é a gosto. E o restante da massa. Agora aqui em cima, eu vou jogar mais um pouquinho de canela. E aqui por cima, eu vou polvilhar com coco ralado, sem açúcar. Bom, gente. Agora eu vou levar no forno, que tá pré-aquecido, a 180 graus, por 30 minutos. Bom, agora eu vou esperar o bolo esfriar, pra eu poder virar ele. Se eu virar ele quente, ele pode quebrar. E aí E aí E aí E aí Até peguei um cafezinho aqui Pra acompanhar todos esses bons gostosos Eu quero saber de vocês Estão gostando aí das receitinhas? Qual que você vai fazer? Eu fico aqui só no cafezinho Que bolo e café tem tudo a ver E a terceira receita É esse bolo de chocolate Com essa cobertura assim Maravilhosa Anota aí os ingredientes Meia xícara de cacau em pó Meia xícara de farinha de coco Quatro colheres de sopa de adoçante xilitol Quatro ovos Três colheres de sopa De óleo de coco extra virgem Meia colher de sopa de fermento E meia xícara de água Vou misturar todos os ingredientes No liquidificador e bater bem Vou colocar agora a masa na forma A minha forma, gente Não precisa untar E agora eu vou levar no forno A 180 graus por 30 minutos Chegou a vez agora da cobertura Anota aí os ingredientes 80 ml de creme de leite Quatro pedaços de chocolate 70% cacau Eu vou quebrar o chocolate em pedaços E derreter em banho-maria E vou deixar no fogo baixo O chocolate já derreteu E agora eu vou desligar o fogo Vou tirar o chocolate da panela Agora eu vou misturar o creme de leite Com o chocolate derretido E misturar bem Vou colocar essa mistura na panela E deixar no fogo baixo Até começar a ferver E agora eu vou misturar o creme de leite E agora eu vou deixar no fogo baixo E agora eu vou usar o chocolate E agora eu vou deixar no fogo baixo E agora eu vou deixar no fogo baixo Legenda Adriana Zanotto Quarta receita, bolo de maçã. E esse bolo... Cadê o cafezinho? Pega lá. Hum... E esse bolinho de maçã, gente, é aquele bolinho assim, ó, casamento perfeito com cafezinho. E é bolo, ó, casa de vó. Anota aí os ingredientes. Cinco ovos, duas maçãs picadas, meia xícara de farinha de coco, uma colher de sopa de semente de chia, meia xícara de castanha do Pará picada, três colheres de sopa de adoçante xilitol, três colheres de sopa de óleo de coco, uma colher de sopa de canela em pó e uma colher de sopa de fermento. Primeiro eu vou bater os ovos e as maçãs. Agora eu vou bater a farinha de coco, a chia, o xilitol, o óleo de coco e a canela em pó. E agora eu vou misturar o fermento. E as castanhas. E vou mexer bem com uma colher. Eu passei óleo de coco aqui na minha forma. E passei também farinha de coco e canela pra dar uma polvilhada na forma. E pra terminar eu vou polvilhar a canela por cima. E agora é só levar no forno que já tá pré-aquecido por 30 minutos ou então até o bolo ficar bem douradinho. Olha que delícia esse bolo. Gente, esse bolo ele fica muito gostoso. E é real, ele parece muito bolo de casa de bó. E pra terminar, e não menos importante, tá? Porque aqui não tá sendo lista assim de mais gostoso. É só porque tem que seguir uma ordem. Mas ó, pra terminar, o maravilhoso, gente, bolo de fubá. Anota aí os ingredientes. Anota aí os ingredientes. Anota aí os ingredientes. Bom, gente, então esses foram os 5 bolos, assim, muito facinhos, que eu separei, assim, com todo carinho pra vocês aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. E, ó, não se esqueçam, se você tá chegando no canal hoje, já se inscreve aqui, que tem muito vídeo bom. Vem me acompanhar também no Instagram, dricacomk.olive, com dois L's. Escreve aqui qual bolo que você vai fazer primeiro. Beijo, fui! Tchau, tchau.